teve um jogador oferecido pro Grêmio, se oferecendo pro Grêmio, cara, isso é doideira, mano, isso é doideira. E no tag de volta, gurizada, antes de dar sequência nesse vídeo, eu quero dar um recado pra vocês da Bet Nacional. Te cadastra no link que vai tá aqui no comentário fixado, que tu vai me ajudar demais. A Bet Nacional é uma parceria que fechou aqui com o canal, e a Bet Nacional é confiável, foca no mercado de apostas brasileiro, eles patrocinam diversos campeonatos, inclusive o gauchão, tem uma ferramenta muito simples e muito fácil de tu acessar, saque rápido via Pix, e com R$ 1,00 tu já começa a brincar lá à vontade, podendo ganhar uma grana. Então faz tua fézinha lá no nosso imortal, no nosso Grêmio, que tu não vai te arrepender. Beleza? Te cadastra aí, tu que tem mais de 18 anos de idade, e obviamente, vai lá com responsabilidade. Beleza? Tô te esperando, hein, mano? Clica aí, te cadastra, e depois volta aqui pro vídeo. Marcelo Moreno. Essa é a informação do Matheus Dávila com o Alex Bagé. Cara, Marcelo Moreno se ofereceu pra jogar no Grêmio, ele se aposentou da seleção boliviana, e ele está se encaminhando pra se aposentar. E ele queria, ou melhor, quer encerrar a carreira no Grêmio. Só que imediatamente o Grêmio, né, a direção falou que não tem interesse. Até porque, meu, sai o Soares, veio o Marcelo Moreno. A torcida ia se enlouquecer, quebrar carteirinha, tocar pipoca no carro do Guerra. Meu, tá louco, velho. Obrigado aí, Marcelo Moreno, por tudo que tu tentou fazer, porque ele não fez nada. Muito obrigado, mas não, né? Pô, não deu certo há 10 anos atrás, vai dar agora? Exatamente. Com 30 e quantos anos ele estava? 38? É, não, 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 não dá. Mano, deixa eu ver quantos anos ele está, velho. 36, a idade do Soares. Mas é o Marcelo Moreno, não é o Soares, né? É. Então não, não, por favor, não, né? Então só pra terminar de falar aí sobre o centroavantes e o Marcelo Moreno, cara, obrigado, mas não, né? A gente está procurando jogadores em outra prateleira, né? A gente está procurando em outra prateleira, pelo amor de Deus. Mas sabe o que é que os caras vêm? Eles olham assim, ó, com todo respeito, tá? Foi muito bom pra gente, ajudou bastante o Diego Souza. Mas o cara olha, ah, o Grêmio contrata esses jogadores aí. Daqui a pouco, daqui a pouco... Ó, mano, é, velho. Entendeu? Tipo assim, cara, tem muito jogador que está sendo oferecido pro Grêmio por causa do Soares. Ah, sim. Com certeza. Sabem o quanto que o Grêmio está no hype, cara. Exato. Isso eu não quero que ele perca. O Grêmio ainda tem esse hype. De, pô, velho, apareceu não só mais torcedores gremistas brasileiros, mas uruguaios, espanhóis, ingleses, tem torcedores do mundo todo. Pessoas, né, que viraram torcedores, que começaram a acompanhar o Grêmio por causa do Soares. Então, vão ter muitos olhos pro substituto do Soares também. Com certeza. Então, acho que na estreia da Libertadores já não vai ser falado. Ó, o substituto do Soares tal, estreou dessa forma. Cara, então vai ter muita comparação. Vai ser falado muito de Soares, Grêmio e o novo centroavante do Grêmio. Por isso que muitos estão sendo oferecidos. E, cara, tem jogadores bons sendo oferecidos. Balotelli foi oferecido. É isso que eu ia falar. Balotelli foi oferecido. É isso que eu ia falar até... Cara, mais um jogador que cumpriria com aquela ideia do Guerra, tipo de ser um jogador diferentão, fora da caixa. Cumpriria com a ideia, a torcida ia gostar, ia sim, do Balotelli, ia gostar pra caralho. A torcida ia abraçar, por mais que ele tivesse uma fase da... Teve um problema de acidente de carro lá, que ele sobreviveu, mas ele teve umas coisas meio pesadas lá, né, na Itália. Mas, assim, se ele chega a ser anunciado pelo Grêmio, a torcida ia curtir pra caralho. O problema é que eu não sei se ele falar português. Isso pode ser um problema, né? Se ele falar pelo menos espanhol, já dá, né? Eu não sei se ele chegou a... Não, mas se ele jogou... Na Itália. Na Itália não é espanhol. Não, na Itália é bem diferente, cara. Bem diferente. Na Espanha acho que não jogou, velho. É. Só se for por esse motivo, daqui a pouco não rolou o Balotelli. Olha os números, olha os números do Balotelli. Por clubes, 483 jogos, 203 gols, uma média mais ou menos de 0,4, 0,45, 0,5, mais ou menos. E 43 assistências. Pela seleção italiana, 36 jogos, 14 gols e 5 assistências. É um baita jogador, né, cara? Baita jogador e a torcida ia curtir. Mas pra direção ter descartado também... Descartou. Cara, beleza, o Marcelo Morante entende. Agora o Balotelli eu não entendi muito. É. Se a direção descartou é porque tem nome aí no hotel. Só que, cara, é outra coisa. Se ele foi oferecido, é porque é um problema de linguagem. Ele não deve ter muito, né? Pois é. Daqui a pouco... E, cara... E outra, ele já foi cotado no Flamengo uma época. Foi cotado no Flamengo. Tava quase fechado. Eu não lembro porque não fecharam. Porque ele tava próximo de ser anunciado. Eu lembro. Aqui, ó. Ex-Flamengo revela verdadeiro motivo de Balotelli... Que impediram o Balotelli de jogar no clube. Arriscado. Ah. Arriscado. O motivo foi esse, ó. Arriscado. Vamos ver. Foi falado pelo... O ex-vice-presidente de finanças do Flamengo. O Valim Vasconcelos. Contou sobre a possível chegada do Balotelli. Que foi o seguinte. Em 2019, o departamento de futebol estava fechado com o Balotelli. Só que a vinda dele dependia da venda de um jogador. E eu falei. Eu falei. Olha só. Se a gente não vender um jogador, vamos passar um sufoco para cumprir outros compromissos. Acho muito arriscado. Entendi. Então, foi mais pela questão financeira. E, pô, e o Flamengo, né? Flamengo com questão financeira. Parece. Apesar que alguns anos atrás... Claro, 2019. Cinco anos atrás, né, cara? Porra, cinco anos atrás, o Balotelli estava no seu auge. Era o seu auge. A gente estava na seleção italiana e tudo mais. Então, claro, era outra época. Agora, diferente. Inclusive, pode até ser... Até por isso que ele foi oferecido para o Grêmio. Do tipo, pô, já foi tentado uma vez no Flamengo. Lá um time do brasileiro. Inclusive, está com o Grêmio, que teve o Soares. Então, deve ter toda essa ligação. Por esse motivo aí que o Balotelli também foi oferecido para o Grêmio. Também foi recusado. E, claro, por isso que eu digo. Eu só aceito o Grêmio trazer jogadores acima dessa prateleira, então, velho. Para recusar Balotelli, recusar Carlos Vela. Eu acho também que a questão da língua, não é? Eu acho que é uma coisa que, com o tempo, se organiza, entende? Eu sei que italiano é uma... Seria uma novidade, né? Um jogador italiano jogar aqui. Apesar de Jota pegar o voo. Mas seria uma novidade. Um jogador real italiano, né? Jogar aqui. Mas, cara, eu acho que se adaptaria, assim... Passava uns meses ali e já pegaria o... Pelo menos a linguagem do futebol, né? Que é o mais importante. Acho que o Renato... O Renato jogou na Itália, né? Inclusive, né? Mas tudo bem. Eu acho que o Renato não deve falar italiano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que seria um nome legal. A torcida ia curtir. Ia vender camisa. Ia chamar a atenção do mercado mundial. Ia ser legal. Mas, se a direção negou, é porque eu não tiro a minha convicção que o Grêmio vai contratar o Abubacar. Que o Abubacar será o nome. O Grêmio já tem esse nome na cabeça. E é só questão de tempo. O Grêmio deve estar esperando fechar a janela, que é em fevereiro. Fecha a janela europeia. Ah, tá. Europeia. Que, tipo, eles não podem contratar lá. Aí ele fecha. E aí o Grêmio vai lá e não tem mais problemas com isso. Porque, provavelmente, talvez, pode estar acontecendo a mesma coisa que com o Cavani. Que ficou lá... Estava só esperando a janela fechar. Ele acabou fechando com o Manchester, no fim, na época. E a direção deve estar fazendo a mesma coisa. Esperando a janela fechar. Porque aí, se não tiver nenhum mercado europeu, vem pro Brasil. Esse é o risco, né? É, cara, eu acho que o Balotelli segue bem na linha ali do Abubacar, que o Guerra fala. Do nome fala da caixa. É. Então, quem sabe, né, velho? Daqui a pouco foi recusado, mas voltou a tratar as negociações. Também acontece. Outra coisa importante. De negar a primeira e daqui a pouco entrar em contato de novo, falar e acertar, né? E o Abubacar não vem em fim de carreira, né? Opa, assuntos do momento do Abubacar, hein? No Twitter. Não, mas aí eu acho que... Ah, por causa do... É, não. O pessoal falando, né? Uhum. O que você quer falar? Pode falar. Não, não, é só isso. É que o Abubacar, ele não viria em fim de carreira, né? Ele viria um jogador ainda... Uhum. Ainda em... 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 No auge ainda, né? Ele não é um jogador que tá em decadência. Pra mim, por isso que eu tenho convicção. Esse cara vai... Cara, solteudinho ali, ó. Solteudinho Abubacar, velho. Solteudinho metendo bola pro Abubacar. Pelo amor de Deus. Claro que precisa mais, né? Não dá pra ser só solteto, coitado, né? Coitado do nosso baixinho, né? Que tem que jogar sozinho. É verdade. E já reclamou no primeiro jogo, né? O solteudinho já chegou reclamando. Gostei, personalidade, solteudinho. Mas, cara... E seria, além de tudo, muito louco, né? Na tag. Um jogador venezuelano. Um camarones. Cara, e... Ó, o Abubacar, ele tava no jogo lá. Ele tava assistindo o jogo do camarões hoje, comemorando a classificação, ó. Ah, ontem o Abubacar tava de aniversário. É? Fato curioso, só. Fato curioso. É, fato curioso. Outro babu, cara, ele tava...